Olá pessoal, eu me chamo Larissa e sou professora de Física do pré-ENEM 2022. Esse é o meu sinal em Libras. Eu sou uma mulher branca, de pele clara, cabelos e olhos castanhos. Uso óculos, estou vestindo a camiseta do pré-ENEM na cor magenta e um casaco verde. Então, hoje, continuando a nossa temática de termodinâmica, o título da nossa aula é Calor Específico e Calor Latente. Lembrando que vocês podem entrar em contato comigo pelas minhas redes sociais. Vou ficar muito feliz de receber alguma mensagem de vocês lá, alguma dúvida. Bom, então, para começar a nossa aula de hoje, que é sobre calor específico e calor latente, a gente vai se perguntar, ao pegar essas duas colheres nas mãos, uma em cada, a sensação térmica percebida é a mesma? Então, geralmente, a gente vai sentir essa colher de madeira em uma temperatura mais ambiente, mais agradável. E essa aqui, então, um pouquinho mais gelada, em uma sensação mais gelada. E a gente vai ver, então, por que isso acontece na aula de hoje. Bom, outra pergunta. Por que quando estamos na praia, em um dia muito quente, podemos sentir nossos pés descalços queimarem, entre aspas, quando é em contato com a areia? Mas, quando entramos no mar, sentimos a água ainda gelada. Então, hoje a gente vai entender por que isso acontece, né? Geralmente, a água do mar é bem gelada. Então, o calor específico. O calor específico ou sensível, ele também aparece bastante com esse nome aqui de sensível, de qualquer substância, é definido como a quantidade de calor transferido necessário para alterar a temperatura de uma unidade de massa da substância em grau. Calma, aqui parece que ficou um pouquinho complicado, mas a gente vai ver, então, o que isso quer dizer, né? Calor específico é esse C minúsculo aqui, tá? Igual, né? Ele vai ser igual à quantidade de calor necessária, né? Transferida, para, então, a gente alterar a temperatura, tá aqui, em uma unidade de massa, unidade de massa, massa tá aqui, tá? Da substância em um grau. E aí, né, a gente pode ver também o calor específico, na verdade, escrito mais, né, corriqueiramente, dessa forma aqui. Que a gente chama essa relação aqui, né, comumente, né, um macete para decorar. Isso aqui, né, para lembrar, é que macete, tá? Por quê? Porque a gente tem o que macete, tá? O pessoal acaba usando bastante, tá? Até não, não, eu não acabo recomendando muito, né, o uso de macete para as fórmulas, mas essa aqui, realmente, eu trouxe porque ela é bem conhecida. Tá? Então, entre essas duas relações aqui, a gente acaba usando mais essa aqui de baixo. Vejam que elas são iguais, tá, gente? A única diferença, né, que a gente tem aqui, é que nessa aqui de baixo, a gente isola o calor. Tá? Aqui a gente tem o calor específico, tá? Que são coisas diferentes. E aqui o calor, tá? Mas é a mesma fórmula, ela só está apresentada de uma forma diferente. Então, o calor específico, né, ele é justamente o quê? Específico e depende do material que a gente vai estar usando, né? A gente vai tentar, tentando aquecer. Então, na nossa última aula, a gente já falou, né, sobre a dilatação térmica, que também tinha o coeficiente de dilatação térmica, que também, né, depende do material. Então, o calor específico, ele também depende do material, tá? Outra coisa que aparece bastante, ao invés de calor específico, é o termo capacidade térmica, tá? Mas ele é basicamente uma derivação do calor específico. Vejam, ele só está multiplicado pela massa. Aqui, tá? E aí a gente consegue reescrever, né, essa relação aqui em cima, dessa forma aqui embaixo também. Aí a capacidade térmica é um C maiúsculo, né? É muito fácil da gente confundir, então tem que tomar cuidado. Aqui a gente tem, né, as unidades de medida, tá? Para vocês olharem, né, da capacidade térmica. Elas já começam a ficar um pouquinho mais complexas, né? Porque a gente tem várias grandezas envolvidas. Então, elas começam a ficar, por exemplo, aqui, né, capacidade térmica, caloria dividido por graus Celsius, tá? E no calor específico, vejam que ela fica, então, caloria dividida por graus, por graus, desculpa, por gramas, né, multiplicada por graus Celsius, tá? Outra coisa, né, lembrem que quando a gente tem uma divisão, ela pode aparecer dessa forma aqui também, ó. Caloria, né, multiplicado por grama, elevado a menos um, então aqui a gente tem o menos um, multiplicado, então, pelo grau Celsius elevado a menos um. Porque quando a gente tem a divisão, né, e esse valor está embaixo, a gente pode escrever ele em cima, né, utilizando, então, esse coeficiente aqui, né, esse expoente negativo, tá? A gente já falou isso lá nas nossas primeiras aulas. Só para relembrar. Então, quando um corpo recebe calor, este pode produzir variação de temperatura ou mudança de estado, estado físico, né? Quando o efeito produzido é a variação de temperatura, dizemos que o corpo recebeu calor sensível, que é o nosso calor específico. Se o efeito se traduz, né, pela mudança de estado, o calor recebido pelo corpo é dito calor latente, tá? E a gente já vai conversar também sobre o calor latente. Tabela, então, com alguns calores específicos, tá? O que é importante, tá, gente? O único que talvez seja mais relevante de vocês saberem é o calor específico da água, que é o mais comum, né? Que acaba tendo bastante nas questões a água envolvida. Então, o calor específico da água é um. E aqui a gente tem as unidades, tá? Que a gente está usando. Vejam que aqui a gente já não está usando tanto as unidades de medida, né, que estão no SI. Vejam que nenhuma dessas três aqui são unidades de medida do SI. Se fosse no SI, né, esses valores aqui seriam diferentes, tá? Mas por conveniência, né, o pessoal acabou escolhendo usar essas aqui em específico. Porque a caloria aqui seria joule, a grama, né, ou grama, na verdade, seria quilograma, que a gente usa no SI. E graus Celsius seria o Kelvin, tá? Que a unidade a gente usa no SI. Aqui a gente tem alguns materiais, né, para vocês verem a diferença, né? Então, a água, ó, vejam, a água tem, então, um calor específico maior, né, de todos que tem aqui. O que quer dizer isso, tá? Quanto maior o calor específico, né, quanto menor, na verdade, tanto faz, tá, gente? Quanto menor o calor específico, mais fácil vai ser, né, desse material sofrer uma variação de temperatura. Agora, né, quanto maior o calor específico, mais difícil vai ser desse material aqui sofrer uma variação de temperatura. Quanto menor, mais fácil, né, dele aumentar a sua temperatura ou diminuir, por isso que é variação. E quanto maior o calor específico, mais difícil vai ser desse material, então, ser aquecido, né, ou diminuir a temperatura, tá? Sofrer uma variação. Bom, então, agora a gente já consegue responder aquela nossa pergunta de antes, né, por que que na areia a gente sente essa sensação de estar queimando, né, e na água a gente sente ela gelada? Porque o calor específico da água, ele é 1, né, 1,00. Já o calor específico da areia é 0,20. Então, a areia, né, é muito mais fácil a gente esquentar, aumentar a temperatura ou diminuir da areia do que da água. Então, a água, ela demora muito mais para ser aquecida, né, e, é claro, a gente pode até pensar na questão da quantidade, né, a gente tem mais areia, a gente tem menos areia e mais água, algo do tipo, mas não. Isso está envolvido com o material, tá? Então, por isso que é difícil, né, a gente sentir a água do mar quente, tá? E também, quando a gente tem uma quantidade menor, né, também ela pode se aquecer um pouco mais rápido, né, enfim, por conta da quantidade mesmo. Mas, nesse caso aqui, é o calor específico que vai determinar, tá? Bom, agora os estados ou fases da matéria. Aqui a gente vai só fazer uma rápida revisãozinha, tá? Porque isso aqui, na verdade, vocês já devem conhecer, né, de mais tempo, mas é importante a gente sempre relembrar, tá? Então, os principais estados é o gasoso, né, quando a gente já tem em forma de vapor, tá? O líquido, né, onde a gente tem aqui um copo com água e o sólido, né, o gelo, tá? Aqui a gente trouxe a água, tá? Em seus três estados, mas não somente a água, tá? Outros materiais também, eles vão se apresentar nesses estados. Ou, às vezes, eles até pulam um dos estados, né, quando a gente tem, por exemplo, o sólido, que vira direto gasoso, tá? Então, aqui a gente tem os três, né, as principais, mas existem outros dois, tá? A gente não vai aprofundar muito, mas existe o plasma e também o condensado de Bose e Einstein, tá? O plasma, então, ele é um gás altamente ionizado, tá? Quer dizer que em altas temperaturas, a gente acaba não falando muito sobre ele, porque realmente ele é uma coisa um pouco mais complexa, tá? Na verdade, não seria complexa, né? Ele é um nível a mais que, geralmente, a gente acaba não falando muito, mas ele é isso, um gás altamente ionizado. E o condensado de Bose e Einstein, ele não existe naturalmente, tá? Na natureza, ele foi feito, então, em laboratório, ele é um material muito rígido. Resumidamente, é isso, tá? Mas o que a gente vai focar mesmo é gasoso, líquido e sólido. Então, sólidos, né? A forma e o volume são constantes, quer dizer que eles não variam, ele continua no mesmo tamanho. Claro que aqui a gente colocou um gelo, né? Mas pensando, por exemplo, num cubo de metal, né? De ferro, de cobre, enfim. Ele não vai derreter, né, gente? Só se a gente colocar em altas temperaturas, enfim. Então, nos sólidos, né? As partículas vibram, mas possuem posições fixas, porque é muito difícil a gente ter partículas extremamente estáticas, mas no sólido, então, elas vibram menos do que no líquido e no gasoso, tá? Líquidos, a forma pode mudar, mas o volume é fixo, né? Porque depende do recipiente que a gente está colocando o líquido, tá? Ele vai, então, aderir à forma do recipiente. Pode fluir livremente, né? Porque o sólido a gente não consegue fazer ele fluir. E as partículas se movimentam livremente, tá? E não possuem posições fixas, certo? Aqui a gente está sempre colocando exemplos relacionados à água, mas, como eu já falei, nem sempre vai ser a água, né, que vai estar envolvida. Gases, né? O estado gasoso. A forma e o volume dependem do recipiente. Então, vejam que aqui a gente tem, né, uma certa quantidade de vapor saindo. Aqui seria um ambiente aberto, né? Por isso que ele não assume de uma forma específica, tá? Pode fluir, tá? Livremente também, como o líquido. E as partículas se movimentam em alta velocidade. Aqui está a diferença, né? A velocidade mais alta que a gente tem é na forma de vapor, né? De gás. E estão muito distantes entre si, né? O líquido já está um pouco mais distante que o sólido. E o gás, então, está bem mais distante do que o líquido. Essa é a diferença, então, entre os três principais. Bom, agora a gente vai começar a falar um pouquinho sobre as mudanças, né, de estado da matéria. Uma revisãozinha também, né? Fusão. A fusão é a passagem do sólido para o líquido, né? Então, aqui a gente vê na imagem o que é um gelo derretendo, né? Ele está com algumas gotículas, né, de água já se criando na volta dele. Ele foi deixado, então, em uma temperatura ambiente, provavelmente. O que acontece, né? No gelo, essas moléculas, né, da água, aqui a gente, cada bolinha, né, desse conjunto aqui é uma molécula. Elas estão bem organizadas, né, bem juntas. Mas, quando ela passa, então, para a água líquida, elas já ficam mais soltinhas, né? É uma analogia interessante que a gente pode fazer aqui, né? Por exemplo, você e um amigo estão de mãos dadas e vocês pulam juntos, tá? Só que, se um dos dois começar a pular muito mais rápido, com uma frequência maior, o que vai acontecer com as mãos de vocês? Vocês estavam, né, de mãos dadas. Só que, elas vão se soltar. Por quê? Porque a gente quer dizer o quê, né? A molécula, quando ela passa para o líquido, né, ela vai estar o quê? Se movimentando muito mais rápido do que a molécula que está no gelo. Então, ela quebra essa ligação aqui. Então, é isso. As moléculas, elas acabam vibrando cada vez mais, né? Da passagem do gelo para o líquido e depois para o gasoso. É onde ela tem maior velocidade de vibração. Solidificação, então, é o contrário, né? Antes a gente tinha do gelo para o líquido, né? Para a água líquida, e agora a gente tem da água líquida para o gelo. Então, as moléculas passam a ficar mais organizadas. Elas começam, então, a se unir novamente, tá? Do líquido para o sólido. Depois a gente tem a vaporização, que é um dos processos mais importantes, tá? Para a nossa aula de hoje. Então, a vaporização é a passagem do líquido para o gasoso, certo? Mas ela pode acontecer de duas formas. Uma delas é a evaporação, que acontece de forma devagar, tá? A gente diz que ela acontece mais devagar. O que ocorre na superfície do líquido. Então, aqui, tá, gente? Até não é um exemplo que tem líquido específico, mas, por exemplo, quando a gente lava a roupa, né? E estende no varal. O que acontece, né? Essa roupa, ela seca, né? Que a gente chama. O líquido, ele sai totalmente dessas peças de roupa. Claro que existe uma certa quantidade de água que pinga, né? E cai direto no chão. Mas, depois, quando essa quantidade de água acaba ficando pouca, né? O que acontece com ela? Ela evapora. Ela não continua pingando no chão, né? Quando a gente tem bastante quantidade de água, tá? Então, essa é a evaporação, que acontece devagar. Já depois, a gente tem a ebulição. A ebulição acontece rápido. Por quê? Geralmente, quando a gente ferve, que a gente chama. Então, a ebulição está associada com a gente ferver, né? Se a gente pensar na água, né? Então, pode ocorrer abaixo da superfície de um líquido. Vejam o que aqui acontece na superfície. O que acontece em dias que passou uma chuva, né? Pessoal, certa parte dessa água, né? Ela entra na terra, tá? Então, ela vai descendo, né? Mas, uma certa quantidade de água que fica em cima, nas poças, né? Ela evapora. Então, por isso que acontece, né? Somente superficial, na superfície do líquido. Mas, aqui, né? Acontece desde, debaixo, né? Do líquido. Então, formando bolhas de vapor que são empurradas para a superfície pelo empuxo, né? Por quê? Porque a gente tem essas bolhas de ar, né? De vapor, que estão lá embaixo do líquido, tá? E, como elas são menos densas, né? Do que a água, elas vão sair para fora, né? Geralmente, a gente... Se vocês observarem o processo de ferver, né? Numa panela, vocês vão ver que começa a criar umas bolhas no fundo. Mas, depois, quando já começou a ferver, né? Que a gente chama, já começa a sair vapor bastante. Elas vão subindo para a superfície e cria, né? Aquelas bolhas, aquela movimentação na água. Então, mas a gente tem que pensar Outra coisa importante sobre esse processo de vaporização. É comum dizer que fervemos água. Querendo dizer com isso que fornecemos calor a ela. Na realidade, porém, o processo de ebulição, mais específico da ebulição, ele resfria a água. Mas como assim resfria, né? Vamos entender um pouquinho melhor. Então, a gente tem aqui a situação de uma panela. Com água. E a gente está fornecendo calor. A gente está transferindo calor para essa panela. E aí, essa água, ela vai chegar em uma temperatura de 100 graus Celsius. Que é a temperatura máxima que ela consegue chegar, né? O líquido. Depois disso, o líquido, ele vai evaporar. Ele vai começar, então, a deixar o seu estado líquido e passar para o estado gasoso. Porém, como a água, ela não consegue aumentar mais que essa temperatura aqui, ela vai fazer o quê, então? Ela vai fugir, vai escapar. As moléculas de água, então, escapam. Por quê? Porque quando elas sobem para cá, né? A temperatura delas diminui. Então, na verdade, é um processo de resfriamento. Onde aqui a gente, então, aquece. Realmente, tá? Aqui é um aquecimento. Aquecimento, mas quando passa do líquido para o gasoso, o que elas querem, na verdade, é reduzir, né? Essa temperatura que elas estão sofrendo ali. Porque elas não conseguem alcançar mais, uma temperatura maior. Então, por isso que os gases, né? Eles conseguem temperaturas mais altas. Certo? Bom, condensação. Ou liquefação. Também aparece bastante com esse nome. Que é a passagem do estado gasoso para o líquido. Então, aqui a gente tem, por exemplo, no nosso dia a dia, as nuvens, né? Que aí as nuvens estão em formato gasoso. E elas passam, então, a se transformar em líquido, né? A chuva. E aqui a gente tem um copo que a gente fala, né? No nosso dia a dia, a gente costuma falar que esse copo está suando, né? Mas, na verdade, não. São processos diferentes. O nosso suor não é a mesma coisa que está acontecendo aqui. O que acontece, tá, gente? Esse copo de água gelada, né? Com uma temperatura mais baixa, ele está no ambiente que está mais quente, né? Vamos pensar que ele está mais quente. E no ar, existe água, né? Então, ela vai começar, essas partículas começam a se chocar aqui no líquido, né? Nesse copo que está mais gelado. E, por isso, nesse choque que elas levam, né? Nesse resfriamento que elas acabam sofrendo, elas se transformam em líquido, novamente. Então, não é a água de dentro do líquido que está saindo para fora. É a água que está no ar, que a gente fala aqui, condensa. E se transforma, então, de gasoso para líquido, certo? Então, não é que a sua garrafinha de água está vazando água, né? Quando você leva ela gelada para a escola, não. Ela está, então, condensando as partículas, né? De água que tem ao redor dela, tá? Então, aqui, o que acontece, né? Na condensação, passagem do líquido para o gasoso. Aqui, a gente tinha elas mais próximas. E aqui, elas começam, então, a ficar mais distantes entre si, as partículas. E, por último, a sublimação. Ela também aparece, às vezes, como resublimação. Mas, geralmente, é só sublimação. Que é a passagem, então, do sólido para o gasoso. Ou do gasoso para o sólido. Então, a gente tem a flechinha aqui dos dois lados. E aí, geralmente, quando é do gasoso para o sólido, que é onde aparece a resublimação. Mas, realmente, é bem mais comum chamar os dois processos de sublimação. Então, quando você tem, por exemplo, a naftalina, né? Que você coloca no guarda-roupa. Que é para evitar traça, né? Evitar mofo. O que acontece com a naftalina depois de um tempo? Ela some, né? Completamente. Ou ela vai... Geralmente, você olha lá, ela pode estar um pouquinho menor. Ou ela some completa... Ou depois ela some completamente. Por quê? Porque ela passa direto do estado sólido para o gasoso. Então, ela não chega no líquido para depois passar para o gasoso. Isso é uma característica dessa substância aqui. Desse material, né? E também o gelo seco. Um exemplo. A gente chama, né? O gelo seco, ele é o gás carbônico, né? De uma forma sólida. E quando ele entra, então, em contato com o ambiente, ele começa, então, a evaporar automaticamente. Por isso que sai essa fumacinha aqui, quando a gente coloca gelo seco, né? Com o gelo normal, isso não acontece, né? Sair essa fumaça aqui, esse vapor. Mas, então, ele é o gás carbônico de uma forma sólida. E aí, quando ele passa para o ambiente, ele direto vai passar para o gasoso. Bom, então, aqui um resumo das nossas mudanças de estado físico, tá? Todas. Todas aqui estão representadas, né? Do sólido para o líquido, a fusão. Do líquido para o gás, vaporização. Enfim, todas estão aqui. Mas uma coisa que é importante a gente frisar, né? Quando a gente tem a passagem, então, desse sentido aqui, né? Da esquerda para a direita, a gente tem, então, que a energia é absorvida quando a mudança de fase ocorre nesse sentido, tá? Energia é absorvida para que aconteçam essas mudanças aqui. Já quando a gente passa da direita para a esquerda, a gente tem aqui embaixo, ó, energia é liberada quando a mudança de fase ocorre neste sentido, tá? Então, o que é importante vocês saberem disso aqui, né? É que a mesma energia que eu tenho sendo absorvida, por exemplo, do sólido para o líquido, é igual à energia que eu tenho sendo liberada no processo inverso, do líquido para o sólido, tá? Isso aqui eu estou falando para vocês porque já teve uma questão no Enem envolvendo isso aqui, tá? Quanto que vai ser, né, essa energia que é absorvida é a mesma liberada aqui. E como vai acontecer também nas outras passagens, tá? De estado, né? As outras mudanças. E, por último, então, o calor latente, que também a gente chama de calor de transformação. É a quantidade de energia por unidade de massa necessária para mudar o estado de um material. Calma, calma, ficou difícil de novo, né? Mas vamos olhar aqui, ó. Então, calor latente, a gente usa um L maiúsculo, tá? É a quantidade de energia, que no caso aqui é uma energia específica, que é o calor, certo? E de massa necessária para mudar o estado de um material. Então, quando a gente tem aquela mudança de material que apareceu ali antes, a mudança de estado que a gente falou antes, a gente, então, tem o que é o calor latente. Como a gente falou lá no início, né, o calor sensível, o calor específico, é quando a gente tem variações de temperatura apenas. Mas quando há mudança de estado na matéria, aí a gente já está falando de calor latente, que é um pouquinho diferente, tá? A unidade de medida, então, desse calor latente é caloria dividido, né, por grama ou multiplicado pelo grama elevado a menos um. Aqui a gente tem, então, algumas tabelas, né, uma tabela com alguns calores específicos. Específicos não, desculpa, calores latentes, né? Ó, por exemplo, o ferro, tá? A gente tem aqui, fusão, por isso que eu falei para vocês, né, os mais importantes para a gente, então, é a fusão e a ebulição, nesse caso, tá? Não, também a evaporização, a evaporação, tá? Então, aqui a gente tem a temperatura de fusão do ferro, tá? E aqui, então, calor latente para que haja essa mudança de estado aqui, tá? Então, é um valor, é X, né, é um valor tabelado para que aconteça essa mudança. Já, então, para a ebulição, que é a passagem do líquido para o gasoso, também temos uma temperatura X, né, que ele vai entrar em ebulição e a quantidade de calor latente necessária. Vejam a água aqui embaixo, ó, qual é a temperatura para congelar, né, para, na verdade, para derreter, né, a nossa água? Zero grau Celsius, tá? Então, para o gelo derreter, né, zero grau Celsius, tá? Ou congelamento também, a mesma coisa. Mas qual é a temperatura que ferve a nossa água, que é o quê? A ebulição, 100 graus Celsius, tá? Que é um valor que a gente consegue observar mais no nosso dia a dia. E aqui, o calor, né, latente de fusão e o calor latente de vaporização, né, de ebulição, certo? Então, aqui, só para finalizar, um exercício rapidinho do Enem, do ano passado, considere a tirinha. Então, vamos lá. Tá quente hoje, né? É mesmo. Mas o que me incomoda mesmo é a umidade. Você não gosta de umidade? Não mesmo. Então, salta. Então, salta correndo. Porque eles estão na beira de um rio, né? Então, considere a tirinha. Na situação em que a temperatura do ambiente é inferior à temperatura corporal dos personagens, o incômodo mencionado pelo personagem da tirinha deve ser ao fato de que, em dias úmidos, aqui pela falta de tempo, tá, pessoal? Já vamos conversar direto, né? A resposta correta. O suor apresenta maior dificuldade para evaporar do corpo. Por quê? Porque quando o nosso corpo, ele libera suor para diminuir a nossa temperatura. porém, como o ar, né? Ele tem as partículas de água e nesse dia, como a umidade está mais alta, então a gente tem mais água, então elas se chocam e acabam não evaporando. Então, o suor, ele fica presente no nosso corpo por mais tempo, né? Do que seria em um dia com a umidade mais baixa. Certo, gente? Por hoje, a gente fica por aqui. Espero vocês nas próximas aulas e partiu passar.